O Japão realiza feito histórico e é o quinto país a pousar na Lua. Casos de arboviroses disparam em Minas. Vamos ao destaque desta sexta, 19 de janeiro. O Japão é o quinto país a pousar na Lua depois de Estados Unidos, Rússia, China e Índia. A sonda não tripulada da agência espacial japonesa JAXA pousou na Lua às 12h20 no horário de Brasília e enfrenta problemas no retorno por falta de energia. Mesmo com esse contratempo, esse é um feito histórico para o Japão. Os casos de arboviroses, que são dengue, chikungunya e zika vírus, dispararam em Minas. Conforme dados da Secretaria de Saúde, o aumento de diagnósticos é de 754% na primeira quinzena de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. A primeira morte foi confirmada hoje. Um morador de Sete Lagoas que teve chikungunya.